Ligaram da câmara, mãe. Vem fazer a vistoria depois da manhã. Já? Mas eu pensei que eles demorassem mais tempo. E agora como é que nos certificamos as pessoas todas que vivem cá em casa? Bom dia. Bom dia, Fátima. Mais um bocadinho era boa tarde. Obrigada, dona Olé, por ter servido os pequenos almoços. O Carlos, dormiu cá? Dormiu porque já estás com um dó de quatro? Não, Fátima. Eu estou à espera que ele pague. Ai, estás? Muito bem, pirralhita. Então prepara-te para quando trouxeres essas chainhas de pregas para eu passar a ferro, traz a carteirinha contigo. Concha, eu sempre deixei as pessoas trazerem quem quisessem cá para casa. Ninguém tem nada a ver com a vida privada de cada um. Ah, não? Então e se por acaso a Fátima lembra-se trazer a família toda lá do circo? Da feira! Cá para casa? Não podemos dizer nada mesmo que estejam 20 pessoas a dormir no quartela. Não sejas mal educada. Não foi assim que eu te eduquei. Olha, Concha, tu estás a ser exagerada. Que eu saiba, o Carlos só fica aqui de vez em quando. Quando lhe dá muito sono e ele fica muito cansado. É que o Paulo acerta no meio do nada, se bem te lembras. A estrada é escura, há buracos e eu tenho medo que ele tenha acidentes. Ó, Fátima, se é das noites em que ele está muito cansado e tem que ficar a dormir, porquê que vocês fazem tanto barulho? Pois, esse é outro problema que eu tenho para falar contigo. Concha, já chega. E o que é que está a fazer uma máquina de alzão doce lá fora no jardim? Foi um presente do Carlos para a Fátima. Porquê? É preciso pagar a licença agora? É, Fátima. Bendita hora que ela deu os ferozques daqui, dona Lé. Ela tenta arranjar um homem para chutar o fácil?